Eu, hoje em dia, sou realmente, não é? Uma pessoa mesmo organizada, sou mesmo. Não é? Não é? E tu? Então o que é que tu aprendeste com o Pedro? Oh, e quantas horas tu veste entrevista? É que é muita coisa. Diz só assim uma. Uma qualquer, uma das molhentas. Há tanta coisa. Olha, aprendi imenso sobre fauna. Sabe tudo sobre a migração dos gnuos. Mas isso é só um pequeno exemplo. Nós estávamos aqui a tarde inteira para as coisas que ela aprendeu comigo. Atenção.